Atenção para você que está querendo estudar ainda em 2024. São os últimos dias de inscrição para o vestibular da Toledo Prudente. Cursos como Direito, Psicologia ou mais de 20 opções para você escolher. Corre porque a prova presencial é no dia 16 de junho. Mas você também pode optar pela prova digital, nota do Enem, transferência externa ou segunda graduação. Inscreva-se no vestibular da Toledo Prudente, comece a estudar agora ou reserve a sua vaga para 2025.